Olá, meus amigos, o vlog Observatório Católico Salve Maria Imaculada. Meus caros, hoje a Santa Igreja Católica comemora o dia de São João Maria Vianney, o padroeiro dos sacerdotes. Todos nós conhecemos um pouco da história de São João Maria Vianney. Era uma pessoa muito simples, um homem extraordinário, um homem de muita fé, filho de camponeses franceses pobres e que foram perseguidos, inclusive, na Revolução Francesa. Porém, São João Maria chegou ao grau máximo de estar ao lado de Cristo através da santidade e bem como este grande título de ser o padroeiro dos sacerdotes. Sim, meus caros, Cristo escolhe os mais humildes e coração. As aparições de Maria também mostram que Maria apareceu aos mais humildes de coração e em lugares ainda lascados. Vejam o caso de Lourdes, o caso da aparição no México, o caso de Fátima. Fátima, no caso, quem estudou um pouco a história de Portugal, sabe o momento terrível que Portugal estava passando no momento da aparição em Fátima? Portugal, a mãe de nosso Brasil, estava passando por uma crise gigantesca provocado no golpe no século XIX contra Dom Miguel. A crise foi indo, foi indo, foi indo, e na época da aparição haviam portugueses, nossos irmãos portugueses, que estavam comendo lama, literalmente, estavam comendo lama. Não tinham o que comer. Mas Maria esteve lá presente aos três pastorinhos, disse-lhes a ele seus segredos, e disse também uma palavra de conforto, uma palavra de alívio. Enfim, os planos de Deus aparecem em momentos inacreditáveis, em momentos de tribulações, inclusive em nossas vidas. Muitas vezes os amigos, o amigo que está me assistindo, está passando por uma tribulação muito grande, e, assim, no momento de rezar, parece que encontra aquele conforto, aquele alívio. E nós, católicos, conhecemos muito bem as tribulações durante os dois mil anos de história da Santa Igreja Católica, desta igreja maravilhosa, que formou uma civilização em tendra. Mas São José Maria Vianney nasceu também um momento complicado no meio da perseguição da Revolução Francesa, essa Revolução Liberal que acabou com muitas vocações, com seminários, botaram fogo em mosteiros, acabaram com muitas camelitas. Aquela cena lá das camelitas e Compiègne, elas sendo, no caso, guilhotinadas por aqueles canalhas à Revolução Francesa, uma cena marcante, eu até falei por aqui. Então, nós sempre fomos perseguidos, nós, católicos, em vários momentos da história, fomos perseguidos, e São José Maria Vianney foi perseguido, sua família também foi perseguida, e conseguiu se estabelecer em sua vocação e ganhar também a santidade e o título de patroeiro dos sacerdotes. Olha só que coisa, Deus que provém tudo isso. E se hoje você tem todas essas loucuras na história, é porque soltaram várias bestas, essas bestas, inclusive, que perseguiam os católicos. começamos a cá, 1917. Foi a revolta, a revolução protestante contra a Santa Igreja Católica. O rei inglês Henrique VIII, um genocida cruel, psicopata, matou muitos católicos. Matou muitos católicos daquele país, pilhou o bem da Santa Igreja Católica, pilhou mosteiros, pilhou universidade, pilhou Oxford, Cambridge, que eram universidades católicas. Pilhou tudo. Lá também, no norte, nos condados, nos zucatos também do norte, os condados alemães, escandinavos, suíços, holandeses, também perseguiram muitos católicos naquela época. Pilharam bens da Santa Igreja Católica para criarem seitas estatais. É isso que ocorreu em 1917. 1789, a Revolução dos Liberais, que pariu depois, em 1917. Muita gente não fala, mas essa Revolução foi o estupim de tudo. A Revolução Francesa, a Revolução contra a França Católica, que foi como uma máquina de destruição contra os católicos, perseguição contra o clero, contra os padres, monjas noviças, camilitas, muita gente sendo retirada da clausura à força e jogado direto na guilhotina sem nenhuma explicação. Por serem, quem é por serem católicos? São João Maria Vianney viveu nessa época. viveu nessa época. Época de perseguição. Época de ódio contra a Igreja Católica. Hoje ainda vivemos nessa época de ódio, mas aquela época era mais explícita ainda. Hoje você tem esse disfarce do politicamente correto e de uma agenda anticatólica, que também faz as perseguições. Hoje a violência é de outra forma contra a Santa Igreja Católica. E sem contarmos também a perseguição dos holandeses hereges aqui no Brasil contra católicos, as guerras criadas pelo Império Britânico com piratarias contra a Espanha Católica também, a Guerra dos Cristeiros, a luta carlista contra o golpe que deram contra Dom Carlos. Deram um golpe em Dom Carlos por ele também ser católico. Não queriam mais católicos na coroa da Espanha, que sempre foi católica, queriam liberais. E teve lá a luta dos carlistas, a Guerra dos Carlistas contra esses liberais. Sempre fomos açoitados. sempre fomos. Em 1917, os comunistas, os comunistas mataram muita gente, mataram milhões de pessoas. Milhões de pessoas sendo exterminadas, colocando para rodar a ditadura do proletariado. Gente morrendo de fome, os ucranianos morrendo de fome, gente sendo executada através de expurgos, também a grande fome de mal, enfim, o grande terror de Stalin. Você teve muitas perseguições naquela época. Então, meus caros, a vida dos católicos nunca foi fácil. Nunca foi fácil. Eu posso fazer aqui um vídeo de uma hora falando tudo o que nós enfrentamos nessa vida, Mas, no meio destas tribulações, desse caso de São João Maria Vianney, nasceu um grande homem, um homem que veio se tornar santo e padroeiro dos sacerdotes. E, no meio de outras tantas tribulações também, nasceram santos, homens e mulheres, Santa Joana d'Arc, também, Santa Catarina de Sena, o mundo vivia um momento muito complicado quando Santa Catarina de Sena estava cá, São Tomás Morno, não preciso nem falar nada, Mártir de Henrique VIII, as Carmelitas e Compeano, também, os pastorinhos, pobres, que vinham descalços, comiam quase nada, comiam pão velho, se tinham lá alguma coisa para comer, Maria foi lá e se apresentou a eles, apareceram lá em Portugal, que estava passando por um momento muito complicado, país totalmente lascado, apareceu lá Maria, os pastorinhos, e São João Maria, Vianney, nasceu em família pobre, perseguida pela Revolução Francesa, veio se tornar um grande sacerdote, grande santo, e recebeu o título de padroeiro dos sacerdotes. Olha só como Deus é grande, como Deus é grande. junto também com São Bento, o pai dos mosteiros. Olhem só como a nossa santa igreja é rica, meus caros. É riquíssima de história, riquíssima de pessoas. Muitas pessoas, às vezes, falam assim, olha, a igreja é rica, se ela vendesse tudo o que ela tem. Não, a igreja não tem bens materiais. Já teve muita coisa, já teve muita terra, que foi pilhada, inclusive na unificação da Itália. mas hoje, o que torna a igreja rica é a sua história, os seus santos, e as pessoas que fazem ela, que defendem ela, os padres que estão lá, que levam a sua vocação adiante, que doaram sua vida a Cristo, as irmãs que também se doaram, a Cristo, os bispos, todas as pessoas. Isso que é a riqueza da santa igreja católica, guardar uma doutrina, que formou uma moral, uma civilização, civilização ocidental, claro que hoje está em crise, graças ao progressismo, ao liberalismo, e todas essas coisas, mas quem formou a civilização ocidental, foi a santa igreja católica. Ora, e isso daí, dentro desses homens e mulheres, que apareceram no meio de tribulações, homens e mulheres santos, que fizeram história, me veio a cá uma frase de Chesterton, Chesterton falava o seguinte, a cada época, é salva, por um pequeno número de homens, que tem a coragem, de não estarem conforme aquela época, de não serem atuais. Essas pessoas, que salvarão a época. Cada época é salva, por um pequeno, quantidade de homens, que tem coragem, de não serem atuais. Esta era a frase de Chesterton. Isso daí, fala muito bem, a história da santa igreja católica. Época de perseguição, homens se levantaram, contra essas perseguições, deram suas vidas, morreram, mártires. Outros homens foram santificados, beatificados, muitas pessoas. E, é com essa frase, que eu chamo os amigos, aqui a reflexão. Somente os amigos, que estão passando por crises de fé, muitas pessoas passam por crises de fé, não desanimem, meus caros, não desanimem. A barca de Pedro balança, por um lado, balança por um outro, mas se você se jogar ao oceano, você estará no meio do maremoto, no meio dos tubarões. Muito tubarão querendo pegar gente que se joga no oceano. Muito tubarão aí. Muita enguia elétrica para dar choque nas pessoas. Então, meus caros, pedimos a São João Maria Vianem que olhe pelos nossos sacerdotes, que ele possa suscitar mais vocações dentro da Santa Igreja Católica, que ele possa resgatar os padres que estão doentes, que estão no engano do mundo, que estão enganados pelo modernismo, que estão enganados pela vaidade, pela televisão, estão sendo enganados pela teologia da libertação, pela esquerda. São João Maria Vianem que venha em resgate dessas vocações que estão se perdendo. São João Maria Vianem faça que esses padres acordem, que estão adormecidos em ideologias, que estão adormecidos em coisas do mundo, que não são coisas de Deus, que esses homens acordem e recebam novamente o chamado de Cristo a estarem em seus lugares, a estarem junto com o povo, a estarem junto com a Santa Igreja Católica, e que faça aparecer mais vocações, porque a Santa Igreja Católica necessita de vocações. São João Maria Vianem, rogai por nós, rogai por todos nós. Tá bom, pessoal? Forte abraço, fiquem com Deus. Se você não faz parte aqui do Observatório Católico, por favor, se inscreva, faça parte dessa família, siga-me no Twitter, arroba Ribeiro Católico, no Instagram, arroba Observatório Católico, em breve lançaremos também nosso portal ocnoticias.com Tá bom, pessoal? Forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.